Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar uma finalização com vocês, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal no botãozinho vermelho. Ignorem sons externos, pelo amor de Deus. Ignorem também minha unha, porque eu vou ficar assim, ó, é pobre fazendo pobreza. Eu tava com sono e fiz uma mão só. Gente, eu já lavei meu cabelíteo, ainda vou trazer minha rotina pra vocês. Uh, o leão está solto. Ó, pra vocês verem o antes, fiz assim, depois de lavada, mas ficou muito macio e hidratado. Eu acho que minha cabela ficou um pouquinho ressecada. Gente, eu nunca fiz essa finalização, é de tesourinha. Aí eu vejo as meninas no Instagram e eu fico babando, fica muito lindo. Aí vai e menina, fica bom. Sou, não. Não, mas vai ficar bom sim, nome seu Jesus. Aí eu tenho que fazer e tem que ser rápida. Ó, hoje eu vou usar a mistura de dois cremes. Vou usar esse daqui. Da Salon Line. Cachos mais poderosos. O restinho desse daqui, que é da Maria Natureza. Creme pra pentear. Eu tive que fazer essa proeza aqui, de pobre. Como sempre. Pra pegar o restinho. Gente, os dois é muito cheiroso. Eu ainda vou trazer testando vários cremes pra vocês, então comenta aqui embaixo qual cremes que vocês querem que sejam testados. Esses daqui eu já testei, mas eu ainda vou trazer pra vocês. Passando um pouco de creme. Tentar passar não muito. Que, como vocês sabem, eu passo muito creme. Tentar diminuir. Esse aqui vai ser pra mais tarde. Vamos tentar, gente. Estou com medo. Porque nunca dá certo essas coisas comigo. A gente tem que pegar uma mexa fina. Aí, ó. Pega um dedo. Coloca outro. Pega um dedo. Vai fazendo um bolinho. Aí aperta. Espera uns segundinhos. Depois solta. Ai, gente. Medo de não dar certo. Tá indo até o couro. Gente, acho que não tá ficando. Não do jeito que eu vi, pelo menos. O que eu faço de errado da minha vida? Quem me explica? Que eu realmente não sei. Mas a gente vai tentando. Nem sei qual que tá com o que agora. Eu acho que eu vou começar a pegar. Mexa menor. Gente, agora eu vou fazendo aqui rapidinho. Pra vocês vão vendo aí. Aí eu vou alternando entre usar bastante ou pouco creme. Pra ficar vendo qual fica melhor. Vamos. 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 Música Yeah, baby! Yeah, baby! Gente, não vou negar que eu tô tendo que fazer dedo liso e depois de tesourinho pra ficar bom, mas até que tá indo. Gente, não vou negar que eu tô tendo que fazer dedo liso e depois de tesourinho pra ficar bom. Gente, não vou negar que eu tô tendo que fazer dedo liso e depois de tesourinho pra ficar bom. Gente, não vou negar que eu tô tendo que fazer dedo liso e depois de tesourinho pra ficar bom. Gente, não vou negar que eu tô tendo que fazer dedo liso e depois de tesourinho pra ficar bom. Yeah, baby! Yeah, baby! Yeah, baby! Gente, é isso, tá assim. Aí eu vou esperar secar e eu vou mostrar pra vocês. Aí eu acho que eu vou ter que soltar se ficar muito junto. Agora eu vou dar um 360 pra vocês verem. Tcharam! 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 Tcharam!